E aí pessoal, eu sou o Gcerca e muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vocês irão aprender a fazer uma limpeza e uma otimização completa no seu disco local C ou na unidade principal que você tem instalado aí no seu sistema, beleza? No seu PC. Então, vamos nessa? Bom pessoal, antes de prosseguir com o vídeo, já deixa aquele like para me ajudar aí na divulgação. E caso você não seja inscrito, inscreva-se através do botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo e marcar aí o sininho para receber todas as notificações desse canal, beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos para o vídeo aí. Você irá abrir primeiramente o explorador de arquivos, tá? É a pastinha amarela aí que você tem no seu computador. Vai vir aqui na unidade principal do seu sistema, tá? No meu caso aqui é disco local C. Vai estar selecionando, clicando com o botão direito do seu mouse. Depois vindo aqui em propriedades. Vai estar abrindo aí a janelinha de propriedades do disco local C. Aqui você pode ver o espaço que você tem aí disponível e utilizável, tá? Você vai estar clicando aqui em limpeza de disco. Nesse caso, o primeiro passo é fazer a limpeza. Então, estaremos fazendo o primeiro procedimento aí, a limpeza de disco e em seguida a otimização, tranquilo? Bom, irá aparecer aí que ele fez uma limpeza nesses tópicos aqui, tá? Nesse caso, identificou lixos ou arquivos inúteis nesses tópicos aqui. Você vai estar deixando todas as opções marcadas. Lembrando que você pode ficar tranquilo que não irá apagar nada importante do seu computador. ou apenas arquivos que não são necessários, que não são úteis aí no seu sistema, beleza? Então, fique tranquilo. Deixe todas as opções marcadas, tá? E depois você vai estar clicando aqui em limpar arquivos do sistema, beleza? O botão abaixo aqui para estar fazendo a limpeza aí completa no seu disco local C e estar otimizando e deixando ele com mais espaço livre aí para você estar utilizando. Irá aparecer uma nova janela, tá? Nesse caso aqui está sendo feita a limpeza completa. Você espera o processo terminar aí. Prontinho. Irá abrir novamente a janela que abriu anteriormente. Nesse caso, basta você agora estar dando um OK para finalizar o processo, tranquilo? Bem simples, deixe todas as opções marcadas, dê um OK e depois confirme ali a exclusão permanente dos lixos aí encontrados no seu disco local C ou na sua unidade principal aí instalada no seu sistema, beleza? Prontinho pessoal, o processo finalizou aqui com sucesso. Agora você vai vir aqui na aba ferramentas. Vai estar clicando aqui em verificar erros, tá? Clique aí para verificar. Nesse caso, obviamente, irá verificar se tem algum erro aí no seu disco local C ou na sua unidade principal. Irá abrir uma segunda janela de verificação. Você clica aqui em verificar unidade. Bom pessoal, depois de um tempo aqui, ele foi feito a verificação e não é preciso verificar essa unidade. Apareceu aqui para mim. Ou seja, não tem nenhum problema, não tem nenhum erro aqui na minha unidade principal aí, beleza? Próxima dica é você clicar aqui em otimizar para estar iniciando o processo de otimização e desfragmentação da unidade aí que você tem no seu computador, beleza? Então você vai estar clicando em otimizar. Nós já fizemos a limpeza e agora será feita a otimização. Tranquilo? Bom, ainda abrir aí uma aba, uma segunda aba depois que você clicar aí ali para estar otimizando. Você irá localizar a sua unidade principal, no meu caso aqui é a primeira, tá? O C aqui, diz colocar o C, unidade C. A principal aqui está instalado no meu computador. Irá selecionar e depois vir aqui em analisar primeiramente, beleza? Clique para estar analisando. Espere o processo terminar aí completamente. E depois que terminar, você virá um segundo botão aqui ao lado. E irá clicar para estar otimizando através dessa função aí, beleza? Através dessa ferramenta que você tem aí no seu computador. Tranquilo? Irá seguir alguns processos aí, você espera terminar. Você pode estar utilizando aí seu computador normalmente, mas não fecha essa janela, beleza? Deixa ela aberta aí até terminar todo o processo de otimização do seu disco, beleza? Com certeza depois que terminar, com certeza depois de terminar o processo, seu computador poderá ficar mais rápido, tá? Com desempenho ainda melhor, fazendo esses procedimentos. Você pode estar baixando aí alguns otimizadores no seu computador. Eu estarei deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Estarei deixando três opções aí de otimizadores para você estar fazendo a limpeza e otimização do seu sistema. E é importante que você siga esses procedimentos, porque às vezes acontece algum problema no seu sistema, como tela azul ou tela preta, porque você não faz essa otimização, essa limpeza aí no seu disco, tá? Na unidade principal que você tem no seu computador. Então é necessário sempre que, pode ser duas vezes por mês ou uma vez por semana, você faça essa limpeza aí, essa verificação de existência de erro e desfragmentação também do disco, beleza? Para evitar qualquer problema que venha a dar no futuro no seu sistema, tranquilo? Bom pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero ter ajudado aí com mais esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação. Eu estarei deixando essas duas sugestões de vídeos aqui para vocês estarem acessando. Então é isso, até o próximo vídeo então, valeu!